Olá! Caso você seja um instrutor da Udemy, ou você foi contratado para desenvolver um aplicativo na Udemy, esse vídeo pode ser útil para você. Neste vídeo eu vou explicar para vocês como usar o API da Udemy. Basicamente o API é um pouco indeprimitivo, não está em fase de desenvolvimento pelo que eu entendi, mas você já consegue fazer algumas continuidades, entre elas você já consegue postar direto no site da Udemy através do seu aplicativo. Eu acho que esse vídeo pode ser bastante útil, tanto para as pessoas que estão treinando, estão aprendendo, porque é uma experiência, mas como você precisa ter acesso à Udemy, você precisa ter um impulso lá e ter alunos. Eu acho que esse vídeo vai ser mais útil para quem já é professor na Udemy, consegue, tem lá os seus alunos e talvez queira contratar um programador, talvez seja programador. Eu me motivei a fazer esse vídeo porque eu achei muito legal essa funcionalidade da Udemy. Eu fiz uma pesquisa e eu não achei nada direto. Eu achei algumas coisas ali, algumas coisas aqui, mas eu não achei nada que fosse direto ao ponto. Às vezes você está na correria do dia a dia, está programando e você quer uma coisa rápida, você não quer perder muito tempo vendo tutoriais longos. Então eu tentei manter esse vídeo bem curto e bem específico. Então eu vou especificamente mostrar para vocês como usar o API da Udemy. E aí Olá! Neste vídeo eu gostaria de mostrar para vocês algo que eu descobri recentemente. Eu atualmente estou desenvolvendo um curso na Udemy. Meu primeiro curso foi lançado na área de modelagem matemática, aplicar sistemas biológicos. Mas eu tenho planos também de lançar vídeo para esse canal, na área de desenvolvimento, de programação de software, especialmente na área de Node, essa área de Minstack. Então, recentemente, eu decidi tentar fazer alguns testes para... Eu achei interessante que a Udemy, então esse vídeo é ideal para pessoas que são professores da Udemy ou que foram contratados professores da Udemy para fazer alguma automação. A plataforma já é bastante amigável. Tem muita coisa legal na plataforma, super legal, estatística, muito boa. Contudo, assim, a gente, como se pode dizer, às vezes a gente pode automatizar algumas coisas, fazer alguns truques. E também tem o fato de que... Eu também estou tentando testar isso, que alguns sites, como a Wix, elas disponibilizam para o desenvolvedor, não somente o software, o site em si, elas também disponibilizam para o desenvolvedor uma área do desenvolvedor. Então, eu pretendo, talvez, em versões futuras, criar meu site, fazer integração com a TI da Udemy, de forma que eu gosto de lugar no meu trabalho, sem ficar muito independente da plataforma Udemy. Tem algumas regras lá que eu não acho que são muito boas, como comissão, algumas coisas. Mas o objetivo aqui é mostrar para você, Ricardo, você... Como eu, quando precisei, pelo menos no meu caso, eu procurei na internet e não achei. Achei alguns vídeos aqui, alguns vídeos ali, mas não achei muita coisa. Eu senti falta de um vídeo rápido que mostrava, assim, direto o assunto, como que faz. Eu vou mostrar para vocês três exemplos aqui nesse vídeo. Um exemplo vai ser como você puxar todas as mensagens dos usuários, uma como você puxar uma mensagem específica e uma como você postar a mensagem para o usuário específico. Existem outras, você vai ver aqui no site da Udemy, que eles têm outras também funcionalidades. É bastante limitado ainda, bastante. Mas eu acho que talvez por motivos de limitação, talvez de privacidade do usuário, não sei. Porque eles ensinam aqui como você usar algumas coisas aqui, mas eu decidi ir direto, né? Porque eu acho que eu tenho certa experiência. Eles falam que esse problema com o COROS, para quem não está acostumado com o COROS, e ele faz o resto para você. Mas agora eu não sei, esse é um desafio que talvez eu vou enfrentar. E se você já enfrentou, você pode deixar no comentário e depois eu atualizo vocês. como que essa questão do COROS vai criar problemas? Porque se o site está em outra plataforma, uma pergunta que eu não respondi, eu vou ter que responder no futuro, é como que isso vai criar problemas? Eu espero que não crie. Para especificamente o teste que a gente fez aqui usando o Postman, não houve nenhum problema. O Postman é um software que é usado para fazer testes de API. É muito útil, a mão na roda. Ele basicamente é um front-end onde você pode fazer os testes de API. E ele também agora lançou uma nova funcionalidade que eu ainda não testei, mas para ser bem legal, você pode criar lá os APIs dentro, tipo nos APIs mesmo dentro, uma espécie de pacote de API dentro do próprio Postman. Essa é uma função bem legal, mas eu ainda não testei esse caso. Se você já tenha testado, já tenha usado, quiser deixar no comentário como foi a sua experiência, eu acho legal compartilhar. Algumas funções do Postman, como o GET, geralmente o GET, você pode testar no browser diretamente. O problema de testar nesse caso especificamente no browser, mesmo o GET, aqui você precisa de um código, um token. Esse token você consegue na sua área de professor. Eu não vou mostrar aqui porque eu posso correr o risco de mostrar a informação dos usuários, dos meus alunos e de privacidade, eu não posso mostrar. Mas você consegue isso, tem links na internet como você consegue, é super fácil. Você vai lá na sua área de professor, você puxa, você gera o link, se você ainda não gerou pela primeira vez, acho que vai ter um passo intermediário, mas é super fácil, rápido. Com esse link, você usa no Postman. É o mesmo sistema, caso você esteja com dúvida, é o mesmo sistema quando você faz teste usando o JWT, o JSON Web Token. O sistema é o mesmo. Você usa o token barrier. Há uma diferença que eu acho que isso não é um JWT, JSON Web Token, é porque o formato deles é diferente, é um formato pequenininho, parece mais uma espécie de refresh token. Geralmente o flash token você deixa ele quietinho ali no banco de dados, como ele deve estar comparando com alguma coisa, porque geralmente o JSON Web Token você mantém no front-end. Nesse caso eles estão mantendo muito propriamente no servidor, porque você precisa ir lá fazer o pedido, eles comparam a senha e ver se você tem direito ou não de acessar. Eu não sei se tem um limite, mas eu vi que dá para você ficar gerando esses tokens da Widemy. Eu não sei se tem um limite de quanto ele pode gerar e muito mais. Então basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu vou deixar o link da plataforma. Lá você vai ter as funções. Eles têm também, legal também, um modelo que você está vendo aqui. A gente vai usar esse aqui, o Mensage Threat. Mas você pode ver os outros modelos aqui. Então você tem basicamente essas funções aqui. Essas funções. Realmente em alguns casos eu acabo que você não tem, eu não sei porque, por exemplo, aqui está com um modelo também do usuário. O usuário aqui. Atualmente não tem funções para você acessar o usuário, talvez por questão de privacidade, por questão de limitação. Algo que você consegue do usuário é uma senha. Não uma senha, você consegue um código. Esse código dá para você brincar. Como assim? Como da plataforma você consegue mandar mensagem, vendo o nome do usuário e tudo mais? Eu não vejo muita função. Acho que isso não vai fazer muita falta. Então assim, até melhor que não tenha, por questão de privacidade. Mas não sei se isso é uma limitação. Vocês vão melhorar isso no futuro. Então basicamente aqui, para a gente ir direto ao assunto, eu tenho aqui com vocês já tudo no jeito aqui, para evitar de ficar concedido, para a gente não perder tempo, já está no jeito aqui. O primeiro que a gente vai testar é o Get All. A gente vai pegar todos os, vai pegar todas as mensagens que estão lá, que já foram mandadas. Lembrando que você pode acessar essas mensagens direto. Você pode mandar essas mensagens direto da sua área, mas se você quiser fazer uma integração com o seu site, alguma coisa assim, você tem como fazer. E eu estou testando essas porque eu achei interessante, mas eu acredito que seja aplicável a todas as outras funções. Para você fazer, não sei se você consegue ver o meu mouse, mas se você quiser colocar o token, ele está aqui em Authorization. Aí você vai em Talk Barrier e ele vai estar lá. Caso você não tenha familiaridade com o posto, tem muitos vídeos na internet, é super fácil de usar, não tem complicação. Se você está curioso, essa é a nova interface. Recentemente, acho que lançaram essa interface, eu usei o posto, acho que tem dois meses atrás, para fazer o meu API. E era uma plataforma antiga, quando eu abri agora para fazer esse teste, já estava essa versão nova. Está vendo? Se criaram uma função de API aqui. Eu não cheguei a usar, mas parece bem legal essa função aqui. Então, quando você faz aqui o Get All, deixa eu ver se eu tenho como limpar isso aqui, que aí você vai ver que funciona. Mas eu não tenho como não, tá? Vamos ver se dá para limpar aqui, que aí eu te mostro basicamente... Deixa eu fazer uma coisa errada aqui, fazer uma bobagem aqui, só para ver se funciona. Está vendo aqui? Não encontrado, né? Fez uma bobagem. Beleza. Beleza. Então, ele já está comunicando direto com o servidor da... Eu já configurei, né? Lembrando só o seguinte, que também deu um erro de 4004, não achar, né? Porque o link não existe. Então, aqui. Eu já configurei, então você vai ter que colocar aqui, esse link aqui, ó. Esse link é onde você acha, você vai achar ele aqui. só para você ter uma... Para você saber como funciona. Está aqui, ó. Está vendo? É o mesmo link. Não, ele não é esse. Está vendo? Esse aqui, ó. Você pega esse link aqui, ó. Está aqui. E você soma ele com o endereço da Udemy. Para você poder fazer a chamada, né? Você vai ter que colocar o... Você observar aqui, ó. Ele tem duas partes, né? Esse link. Aí tem que ser igual para todos, né? Tem que ser... Essa parte aqui, a primeira aqui sua, que é a... Que é o link, que é o site da Udemy. Ele teria raiz. E mais... E mais é uma... Talvez uma sugestão, né? Não sei se você sabe fazer isso, se você quiser fazer e quiser colocar no link aí. Seria legal. Talvez o Postman fazer isso aqui virar uma raiz, né, Diego? Não sei se você coloca aqui. Por exemplo, todos aqui tem o mesmo. Eu acho que deve ser essa nova função. Você coloca todos aqui como o mesmo, né? E você ficar repetindo essa raiz. Seria uma função legal para o pessoal do Postman. Então, aqui você tem a raiz. Que é o endereço. E aqui você tem aquilo. Está vendo? Esse... Isso aqui é aqui, tá vendo? É aqui, ó. Essa estrela. Então, esse vai te dar todas as mensagens. Todas. Tá certinho, né? Tá vendo? Mandou. Tá vendo? Aqui tem todas as mensagens que até agora eu comuniquei com meus usuários. Então, aqui você... Aqui, tá vendo? Aqui você vê só o... É... Uma espécie de informação do usuário. É... Ele tá te dando aqui, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui, ó. É... E tem... Acho que não tem mais. Também tem a opção de acessar mais páginas, tá vendo? Você vai pra página 2. Com parâmetros. Tá passando, tá vendo? Com interrogação pra quem tá acostumado. Essa interrogação, ela é um parâmetro. Então... Mas eu acho que não tem mais mensagem. Não lembro. Vamos ver se tem aqui mais mensagens. Vamos ver se vai. Parâmetros e página 2. Vamos ver se você está aqui. Esse... 才entes... A tabpokê, muito provavelmente... Eu não coloquei o... Eu tenho que colocar o token, né? Aí como... Eu realmente não vou fazer isso aqui por causa do... A questão de, como falei, a questão de, privacidade... Eu não vou colocar aqui não, mas... Vocês podem testar aí. Tá indo pra página. Eu acho que não tem mais mensagem, mas. Para quem tem muita mensagem, você tem página 1, página 2. E no próprio tamanho do sistema deles, eles falam lá na página sobre a questão da página. Tem quase como você configurar, para mandar tudo de uma vez, não lembro não. Mas tem uma coisa sobre a questão da página. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, para o nosso próximo exemplo, é que você pode puxar um conjunto de mensagens específicas. Esse aqui, esse ID aqui, demorei um pouco para entender, lá não está muito claro no site, mas eu não achei. Mas esse ID aqui, para a gente sempre ficar perdido, eu demorei um pouco para pescar, mas esse ID é o ID do usuário. Não é o ID, eu achei que era o ID da mensagens, do conjunto de mensagens. Mas não é, é o ID do usuário. Mas não tem como você puxar o usuário. Não tem como você puxar, porque, pelo menos eu não achei. Talvez alguma delas aquelas funções, você puxar a informação do usuário. Mas eu não acho necessário, porque aqui eles já têm algumas mensagens, algumas informações, a maioria aqui é quando a mensagem foi criada. Então, ele tem 15 mensagens. Então, acho que deve ter mais páginas aqui. Então, aqui você puxa uma mensagem específica. Está vendo que é uma mensagem específica? Aqui, você pega mensagens trocadas com usuários específicos. Você vai ter que colocar aqui, vai ter que colocar um parâmetro aqui também. Está vendo aqui, você faz a mesma coisa lá. Aí você puxa um parâmetro, está vendo? Você coloca um parâmetro no meio. E se você quiser ir lá ver onde que é isso, ele está aqui. Está vendo? O link está aqui. Você tem que substituir isso aqui pelo código do usuário. Quando substituir, você consegue puxar todas as mensagens que você trocou naquele usuário específico. Está aqui. Todas as mensagens que você trocou com aquele usuário específico. E a última funcionalidade que eu quero mostrar para vocês também vai ser um pouco mais útil para mim, para o que eu quero fazer, para você também. A Unumi, ela permite que você envie para os seus alunos de novo, são quatro mensagens de anúncios, que seriam atualizações do seu curso por mês. Então, você pode mandar também, acho que, duas promocionais para você criar novos cursos. E isso pode ser bastante útil. Mas eu acho melhor você deixar isso com uma carta na manga. E, pelo menos, eu pretendo fazer isso com uma carta na manga, que é um momento especial, por ser limitado. E também porque manda e-mail para os seus alunos. Eu acho chato ficar mandando e-mail o tempo inteiro. Mas, às vezes, você quer mandar. Já que eu já conheço isso comigo, você quer mandar uma mensagem simplesinha, uma mensagem que você acha que é legal deixar ali, mas você não quer, basicamente, encher o saco do seu aluno. Porque há tantos meios que a gente recebe, encher o saco. Então, assim, uma função que eu fiquei com certeza agora, eu ia lá e mandava uma mensagem muito por uma. No momento, eu não tenho muitos alunos. Eu estou começando agora, tem 15 alunos. Mas eu vi pessoas no YouTube que o cara tem, a pessoa tem mais, tem 15 mil alunos. Porque cada curso que você dá, se você tiver aluno novo, aquilo aumenta. O mesmo curso, alguns cursos mais famosos, alguns cursos populares. Lá você chega a ter mais de, assim, fácil, fácil, no meu caso, mas curso mais genérico. Você tem mais de mil alunos. Então, imagina, você mandar mensagem um por um, se você quiser mandar mensagem para todos. Mas, como eu disse, a Udemy tem um sistema de mensagem promocionais, mas é limitado, quatro por mês e duas para divulgação. Mas também é uma mensagem que, eu acho melhor você deixar ele com uma carta na manga. Pelo menos, eu preciso fazer assim. Então, uma alternativa é você criar um sistema de, talvez, um Node, eu pretendo criar um Node, ou talvez uma integração com o seu site. Alguns sites, como eu estou testando com a Ilps, ela permite que você integre o API externo com o seu site. Ou seja, você compra o site, tudo, mas você tem também a opção de ir lá e programar você mesmo. Então, assim, eu não vou mandar aqui a mensagem, porque eu já mandei a mensagem para uma pessoa, você está vendo aqui, eu mandei duas mensagens para essa pessoa, mas é importante saber que você vai precisar desse, o código que você tem, o endereço é o mesmo, para você pegar uma única mensagem, a única diferença é que você tem que trocar aqui para o post, você está vendo aqui, você tem um get, você tem um post. Então, esse desenho é o mesmo desenho que você aprende, quando você desenha, quando você faz uma API, é aconselhado que todos os endpoints que têm a mesma funcionalidade, você só troque o que se chama de crude, o crude dele, ou seja, então, nesse caso, vai ter um get que vai pegar a mensagem, vai ter um post que vai postar a mensagem. Eu não sei, eu não testei isso, mas também tem um put, você vê aqui, geralmente, eu tenho que pensar sobre isso, está vendo aqui, tem um put também, está vendo aqui, um put, não testei esse put, talvez esse put seja melhor para a gente aqui, porque o put geralmente é usado para atualizar algum documento que a gente existe, eu não sei se eles estão usando documento, eu não sei se eles estão usando o Mongo, eu não tenho essa informação, o que está ali por trás, mas nesse caso, só para efeito de teste, eu usei o post, e funciona, essa mensagem chega lá, eu já mandei várias mensagens, assim, não muitas, mas algumas para testar, todas funcionaram, todas aparecem lá no site, é claro que você tem que atualizar, porque parece que o sistema deles, não é um sistema de socket, o sistema de software, é um sistema de API, o API tem que atualizar, o software atualiza automaticamente, então, ou seja, você manda, vou mostrar para vocês aqui, só para ver esse exemplo, simplificação, é importante lembrar que a mensagem tem que ser escrita em formato de HTML, no pior do cenário, você só coloca um parágrafo, mas se eu não me engano, dá para você mandar mensagem normal também, mas aí a mensagem vai seca, você não vai ter nada, mas você pode formatar a sua mensagem, eu formatei a minha, ela ficou assim, ela tem os espaçamentos, e no final você tem aqui, não sei se você vai conseguir ver o meu mouse, então deixa eu fazer aqui, eu vou colocar uma caneta aqui, no final você tem aqui, está vendo legal, então você pode usar, todos aqueles recursos do HTML, como talvez, bullet, as balinhas, para você colocar item, é claro que se você for mandar mensagem, para um usuário, eu acho melhor você mandar direto para a plataforma, porque ele tem uma interface muito legal, e até mesmo se for mandar mensagem, para um número pequeno, talvez você mandar direto lá, porque você tem uma interface muito legal, achando se você, por exemplo, isso aqui foi um erro que eu cometi, está vendo aqui, eu mandei mensagem com um erro, eu cometi dois erros, eu mandei mensagem também, para a pessoa errada, está vendo, aí eu tive, está vendo, essa segunda mensagem que eu mandei aqui, porque como uma pessoa que existe de verdade, eu tive, eu mandei a segunda mensagem, que ela corrigiu, porque a mensagem foi errada, porque como eu só tenho um ID da pessoa, não tenho um nome, fica difícil saber quem é quem, você pode fazer depois no Excel talvez, e cada ID se associa a uma pessoa, e como você saber isso, é basicamente comparando, a mensagem que você mandou, com a mensagem que aparece aqui, aí você pega e faz uma associação manualmente, seja uma solução, para você resolver esse problema, você mandar mensagem para a pessoa errada, mas como eu disse, se você for mandar mensagem para uma única pessoa, eu acho mais interessante, você mandar direto na plataforma, mas se for mandar mensagem, talvez em março, para várias pessoas, se você quiser usar, o sistema de mensagens dele, você pode fazer um aplicativo Note, ou da sua preferência, porque eu acho que o API, na verdade, eu tenho quase certeza que o API pode ser acessado, de qualquer sistema, então, eu acho que é isso, eu só queria mostrar para vocês, o que eu acabei de descobrir, eu fiquei entusiasmado com isso, porque eu estou pensando em fazer, uma integração, com os meus cursos, mas se você for consultor em Udemy, ou você contratar um programador, ou algo do tipo, aqui está as informações, você pode mandar para ele, para a hora de relaxar, então, é isso aí, eu vou fechar por aqui, foi um prazer. E aí, eu vou fechar por aqui, eu vou fechar por aqui,